Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E no vídeo de hoje que tá vindo aí, ó, nós vamos ler um e-mail que vai falar muito sobre a questão de ciúmes, insegurança, da onde tá vindo isso, como entender essa situação, como pensar nessas situações para que, então, isso possa ser modificado. Acompanhe aí. Roda a vinheta! E antes do e-mail de hoje, quero saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, tem uma grande fila de espera, justamente porque é gratuita, né? Então tem muita, muita, muita fila de espera, e gravação privada, que não tem fila de espera, que é compartilhada somente com você, ou seja, não vai ao ar no YouTube. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim... Oi, André! Oi, minha querida! Meu nome é Tal, preciso muito da sua ajuda, pois são seus vídeos que me acalmam um pouco. Ô, minha querida, obrigado, viu? Então, eu namoro há dois anos e meio e estou passando por algo muito difícil. Desde sempre sou muito ciumenta. Mesmo ele dizendo que quer casar comigo, que me ama, que sou única para ele, linda, que está comigo e não vai me trair, a cada vez que vejo algo que não me sinto bem, eu fico maluca. Eu vi no celular dele que ele tem alguns aplicativos de redes sociais, como Snapchat, Skype, essas coisas. Eu perguntei a ele por que ele tem, e ele disse, tenho, mas nem uso. Mas, então, por que baixou? Sendo que não usa, nem nunca usou, o celular é novo, tem quatro meses. Eu fico pensando que ele me trai, que fica falando com outras meninas por lá, com a ex, sei lá. Fico pensando que ele vai criar intimidade com outras meninas e começar a gostar de alguém. Não consigo me garantir, André, e ele mesmo fala isso para mim, que sou insegura, que não me garanto. Bom, isso aqui é uma questão meio óbvia, que você é insegura, não é? Agora, tem que se perguntar por que ele já me deu motivos reais para isso? Eu tenho motivos reais para desconfiar? Porque, veja bem, gente, tem que tomar muito cuidado, porque assim, ó, quando a nossa segurança está somente no fato da pessoa ter ou não rede social instalada, então não vai ser legal não, hein? Tem que tomar cuidado com isso. A nossa segurança tem que estar em nós e na maneira como a relação está estruturada, e não no fato da pessoa ter ou não rede social. Então, não vamos inverter as coisas, não, hein? Senão, fica meio complicado. Às vezes tem, veja bem, tem pessoas que às vezes excluem as redes sociais, por quê? Porque a pessoa chegou à conclusão que a rede social estava, eu estava perdendo tempo, por exemplo. Ai, estava, sabe, me perdendo o foco, eu quero ler livro, ou então eu ficava o dia inteiro querendo ver o que as pessoas estavam postando e isso me desconcentrava. Então, ok, ótimo, perfeito, sem problema. O problema é quando eu saio das redes sociais, porque depois eu quero que com quem eu me relaciono saia também, porque eu acredito que o problema esteja na rede social. Então, é ela que me deixa inseguro. Então, eu acho que não é bem por aí a questão, não. Porque, veja bem, a rede social, ela só é uma manifestação do que acontece na realidade da nossa vida. Nós somos seres sociais e desenvolvemos relações sociais. Então, hoje, se você coloca a sua segurança no fato da pessoa não ter rede social num celular, por exemplo, amanhã ou depois você vai querer que ela comece a não ter contato pessoal com outras pessoas, que você já considera que serão ameaças. Então, precisa tomar muito cuidado. Nós somos seres sociais e justamente por desenvolvermos relações sociais, nós teremos contato com outros seres sociais como nós, né? Com outros seres humanos que desenvolvem as relações sociais, porque vivemos em sociedade. Então, cuidado com isso. É só um alerta que eu faço. Cada situação é uma situação, mas assim, ó, só um alerta. Porque senão a gente fica preso no externo e o que é interno mesmo, que é essa insegurança de onde ela está vindo, a gente acaba não tratando. Eu não sei mais o que fazer. Tomo calma antes, já fui em psicóloga, mas não adiantou. Ele, há um tempo atrás, curtiu fotos da ex, mesmo que ela namore ele também. E eu perguntei o porquê e ele disse, curti por curtir. É. Aí eu concordo com você que tem que ser visto dentro de um contexto também. Porque, por exemplo, assim, ó, vamos supor, tem ex-namorados que se tornaram amigos. Então, é como se eu estivesse curtindo a foto de um amigo meu. Agora, quando, não é, esses ex-namorados estão na rede social ainda, mas nem se falam mais, não tem contato, não sei o quê, aí eu ficar curtindo, aí eu concordo com você. É meio desnecessário, né? Não tem necessidade. Até porque vai dar, sei lá, vai começar a soar, é como assim, é como se eu estivesse cutucando o defunto, sabe? Psss, ô, tô com saudade, sabe? Coisas assim. Então, queira ou não, a rede social faz parte dos relacionamentos hoje em dia, né? Ela tá aí. Então, seria mais ou menos como, sei lá, você tá andando na rua e o seu namorado olha pra ex e eles trocam olhares. Sabe coisas do tipo? Da época que não havia rede social ainda. Então, nesse sentido, concordo com você. Dependendo da situação, não é legal mesmo, sabe? Foi lá curtir a foto da ex, desnecessário. André, eu amo ele demais. Ele é a pessoa com quem quero viver por toda a minha vida, mas não sei como lidar com essas situações. Eu sou completamente insegura. Então, ah, tá, fui na psicóloga, só que não resolveu. Então, procura outra. Mas eu tenho que resolver, eu tenho que buscar a causa, mergulhar de onde tá vindo essa insegurança. Porque, às vezes, o que que acontece? Às vezes vem de coisas que a gente, conscientemente, a gente não tem noção. Ou seja, a gente não tem consciência, né? Conscientemente a gente não tem noção, não temos consciência. A gente começa a ter as atitudes, elas são reflexo do que tá lá, escondido. Às vezes uma situação que aconteceu lá na infância. E a gente até nem se recorda, sabe? Eu sempre vi minha mãe insegura em relação a meu pai. Eu sempre vi, sabe, brigas, discussões. Então, tudo isso ficou ali, cristalizado dentro de mim. E agora tá aqui no meu inconsciente. Então, eu projeto agora, na relação que eu vivo, aquela vibração, ou seja, aquela situação que eu recebi. Aquilo que eu absorvi. Enquanto criança, e eu não tinha a estrutura necessária para... Não tinha uma estrutura emocional para entender que são outras pessoas, que não tem nada a ver comigo. Pelo contrário, eu absorvia. Eu absorvia a partir das atitudes. A criança, ela não tem referencial teórico para lidar com as coisas. Então, ela absorve muito mais pelas atitudes, pelos gestos. Então, por exemplo, a mãe vira para a criança e fala assim, não, não pode fumar, não põe cigarro na boca. E a mãe tá lá, né? Parece uma locomotiva. Meu Deus do tanto que fuma. A criança automaticamente pensa, isso é mentira. A criança associa. Outra coisa, isso é muito complexo. Mas assim, falando rapidamente aqui. Você pega uma mãe que ela tem um filho de sete anos e um filho de seis. E aí eles vão para o circo. E lá no circo, a entrada abaixo de sete anos é gratuita para as crianças abaixo de sete anos. Aí a mãe vira para o filho que tem seis aninhos, o outro tem sete. Desculpa. Ela vira para o que tem sete. O que tem seis não vai pagar mesmo. Ela vira para o que tem sete e fala o seguinte, ó, você tem que falar que você tem seis anos, tá? Tem que falar que você tem que falar, não mãe, mas tem sete. Ai mãe, tem sete. Aí começa, né? Porque a criança sempre quer falar que tem mais que o irmãozinho, né? Não, mas tem que falar que tem seis. Porque assim, senão não compra pipoca, não sei o que. Aí a gente entra, não vai pagar. Você tá entendendo? Tem que falar que tem seis. Aí o que acontece? Beleza, passam pela catraca. Passam pela catraca, a mãe vibra. Então, automaticamente, a criança que não tem critério, que não tem, ela associa. Ela associa o quê? Mentir é bom. Mentir traz benefícios. Mentir faz com que eu seja aceito. Eu receba, né? A aprovação por ter mentido. Então, você tá entendendo? Isso tudo é muito complexo, mas... E aí, quando a gente é adulto, por isso que a gente, às vezes, tem que começar a quebrar com essas coisas. A gente tem que começar a tomar consciência do que era inconsciente. Só o fato de tomar consciência já faz com que a gente, né, deixe no passado o que é do passado. E comece já a organizar cada coisa a partir do momento presente. Então, isso que eu tô dizendo. Tem que ser feito um trabalho de mergulho interno muito forte pra descobrir por que sou inseguro. Em que momento isso aconteceu. situações que eu presenciei, coisas que eu vi. Em que momento eu, sabe, comecei a colocar em xeque o meu próprio valor. Duvidar de mim mesmo. Qualquer pessoa é uma ameaça pra mim. Olha lá. Eu duvido de mim. Qualquer outra pessoa é melhor que eu. Às vezes, não é? A mãe foi aquela que sempre falava, sempre elogiava o amiguinho. E você? Olha lá. Você não sabe fazer. É? Seu irmãozinho sim que sabe desenhar. Você não sabe. Olha lá. Olha lá. A sua coleguinha. A casinha dela que bonitinha. Você não sabe nem desenhar uma casa. Ai, mas tem gente. Por isso que eu falo, né? Tem pai e mãe também que vou falar uma coisa, não? Tá merda. E jura que tá educando, né? Pelo amor de Deus. Não é que eu esteja falando que os seus pais foram assim, hein? Tô dando exemplos, hein? E quando vi que ele tem esses aplicativos, acabamos brigando, mas eu pedi pra ele excluir, já que não usava, e ele disse que vai. Não sei se ele vai, e prefiro nem ficar no celular dele, porque sempre acho algo que não me agrada e eu passo mal, fico tremendo, choro, todo mundo vê. André, cheguei ao meu limite, não sei o que pensar e não sei o que fazer. Eu tenho um problema sério no braço e minha mão atrofiou, e os remédios que tomo pra dor no braço e pra dormir são fortíssimos, me engordaram, e as consequências do aumento rápido de peso vieram, e eu fico me sentindo horrível. Me ajude, por favor, veja se eu tenho razão em ficar assim, ou se tem algum exercício que posso fazer para melhorar, não sei, qualquer coisa. Obrigada, gosto muito dos seus vídeos, são eles que ajudam a me acalmar às vezes, mas preciso de um conselho próprio pro meu caso, se quiser pode fazer um vídeo sobre isso, porque sei que existem outras pessoas como eu, e sei que elas precisam de ajuda tanto quanto eu, obrigada. Ô minha querida, eu que agradeço. É o que eu tô dizendo aqui, o exercício que você tá pedindo, minha querida, é este exercício do autoconhecimento e de entender o que de fato aconteceu e em que momento da minha vida isso aconteceu. Esse é o exercício. Então, não existe exercício, né, mágico pra gente, então, se livrar de determinadas coisas, a não ser esse processo de autoconhecimento e de mergulho e de, então, tornar consciente por vezes coisas que estão, inclusive, inconscientes, estão no... a gente não tem conhecimento delas, mas elas estão ali, né, e aí a hora que a gente começa, então, a olhar essas coisas, a gente começa, então, sabe, fazer com que elas, então, venham do inconsciente pro consciente, a hora que a gente olha é a hora que, então, a gente começa a quebrar com elas, tá? Eu percebo quem eu sou hoje e eu não sou só o reflexo disso aqui, certo? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, dê um like, lembrando a você que tem vídeo todos os dias às 11 horas da manhã, às 19 horas da noite, sempre no canal, não espere a notificação do YouTube, sempre vai ter os vídeos nesses horários, tá bom? Se gostou, dê um like, compartilhe com seus amigos, no grupo de WhatsApp, certo? Muito obrigado, me acompanhem nas redes sociais, Facebook, Instagram, coloco muita coisa no Instagram, me acompanhem lá, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau, tchau.